Esse é o DJ Bill, caralho só lança as brancas Esse é DJ Paulo Mix Vai te passar visão Vai, 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 vai Vai te passar visão E aí? Uem vem mulher chega pra cá Capazito, sabe de cor DJ, DJ, DJ te avisou se tu grita vai ser pior DJ, DJ, DJ te avisou se tu grita vai ser pior 700 pirocada na topo, cê tá sem dó Din 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 Cap, só se tu grita vai ser pior 700 pirocada na topo, cê tá sem dó Biba de puteira, faixa rosa tão jogando Então pare e observa que o bloco tá retibando Sarrando, rossando, sarrando, rossando Vai na piroca mais boa, vem movimentando Vai na piroca mais boa, vem movimentando Sarrando, rossando, sarrando, rossando Vai na piroca matoa, bem movimentando Cai na piroca matoa, bem movimentando Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Esse é DJ Paul Rubin, vai te passar visão Vai, 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 vai te passar visão Caralho só lança as bravas